Eu preciso falar com você, urgentemente Você vai lá no sininho, ativa as notificações, todas, para cada publicacional ser realizado, tanto aqui como lá na comunidade Aqui ó Depois você vai lá nos comentários, deixa lá a sugestão de vídeo E agradecemos pelas belas visualizações de vocês Obrigado a você que escreveu, fico imensamente agradecido pela audiência de vocês Convidamos a vocês a compartilhar outros grupos E deixa lá um joinha para fortalecer o vídeo, aqui nesse polo Hzinho para cima aqui ó Então isso posta uma história de Zezé de Camargo Luciano E a partir de agora iremos contar a história de Zezé de Camargo Eu falei de Zezé de Camargo Luciano, que faz dupla Olá gente, passando para contar a história de Zezé de Camargo Que é o nome artístico de Mira aos Mar José de Camargo nasce em 17 de agosto de 1962 Na cidade de Pirinópolis, Goiás E tem 61 anos Aniversariante do mês de agosto Zezé de Camargo começa sua carreira ainda muito jovem Quando criança ainda né Lá com 9 anos já cantava caita de boca Ele já Mostrava um grande gosto musical Zezé de Camargo que começa sua carreira Em 1974 Ao lado do irmão Camargo e Camarguinho Que era o Emival Os irmãos em 1975 Sofrem um acidente O Emival que era o Camarguinho Falece Desse acidente No estado do Maranhão Ele conta na história Que eles viajavam Então tinha enganado numa pala E o irmão dele foi No porta-malas do carro E ele sequer imaginava Ele por ter ficado tonto Um dos produtores da festa Que eles viriam cantar Levaram ele deitado no colo Zezé de Camargo né Ele que sofreu só um ferimento No olho E disse só um ferimento Que o outro infelizmente faleceu Isso foi em 1965 Quando a gente fala Do Zezé de Camargo A gente lembra das duplas Que ele fez com Da dupla né Com O Ari Que era o Zaza Que até já faleceu Em saudosa memória Mas Ele teve um hiato na carreira De dois anos né Com 13 anos ele foi Office boy Com 16 anos De 15 para 16 anos Ele formou o trio Os Caçulas do Brasil Com Silvio Canhoto E Ari Mas está devia ser o Zaza Eles que gravaram um disco Homônimo Em 1978 Os Caçulas do Brasil Inclusive É uma das playlist aqui do nosso canal Os Caçulas do Brasil Está lá com 12 faixas Estrada Estrada História de Amor Raiando Lá E muitas outras Mas Em 1980 Ele formou a dupla com o Zaza Ficou Zezé e Zaza Zaza e Zezé na verdade né Que era com o Ari Ele contou em entrevista em 2017 Que passou a usar O nome Zezé de Camargo Porque O Zaza registrou Zezé 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 e Zezé Aí Ele teve que registrar Zezé de Camargo Gravou 3 LPs E em 1986 Ele começa uma carreira solo Com as músicas Momentos A2 É Me faz perder o juiz Camargo E muitas outras Em 1986 Ele lança mais um LP Solo Com a música Paixão Errante Ele tem grandes músicas de sucesso Como Por exemplo A Nem dormindo Não consigo esquecer Nas vozes De De Jean Giovanni Mas se a gente voltar aqui na história também Por conta desse acontecimento De Zezé de Camargo e Luciano Que eles lançam a dupla Em 1990 E a primeira Música é lançada em abril de 1991 É o Amor A composição do próprio Zezé de Camargo Em que ele conta Alguns detalhes da música Que o Luciano chama Chamou de Mira Mira Foi envolvente o compor E ele disse que Compôs a música numa madrugada Ali entre meia-noite e quatro da manhã Que as crianças estavam dormindo Lá Nosso apartamento lá em São Paulo Em 1990 Ele que É Estatura mediana E tem aqui 1,59m de altura Que é o que fala aqui nas Histórias que nós lemos Ele que É Dupla com o Luciano Como eu já falei Que é O Elson David Ele que tem Outros irmãos cantores O Elton Camargo O Elton Camargo Erley Camargo Que é da dupla com o Cleide Camargo Ele também tem Uma sobrinha Adai Camargo Também é atriz A Lucélia Camargo Atriz Camila Camargo Que é uma das filhas atriz A Vanessa Camargo A Vanessa Camargo Cantor O DJ Igor Camargo Também né Ele que foi casado com a Zilu Que era Zilu Camargo Hoje Zilu Godoy Empresária De 2000 De 1982 Até 2014 Que nasceram os três filhos Que eu já falei Vanessa Camila Igor Ele atualmente Está casado com a Jornalista Graciele Lacerda Ele tem Grandes músicas né Como É o Amor Andorinha Machucada Voando Sem Asas E Também Ele compôs grandes músicas né Gostou do sentimento E O cheiro da maçã Solidão Essa para a dupla Leandro e Leonardo Ele que é Tenor Spinter Ou seja Um das vozes mais marcantes Do sertanejo Na década de 80 90 E 2000 É responsável Por Uma grande Ascensão Nas músicas Do sertanejo Ele que Nasceu Na cidade Pirinópolis Que eu já falei Que fica A 121 quilômetros Da cidade de Goiânia Uma cidade de aproximadamente 28 mil habitantes Nasceu no povoado Da Capela do Rio do Peixe O filho mais velho De Dona Helena Siqueira De Camargo E Francisco José De Camargo O Seu Chiquinho É O Seu Chiquinho Que Ficava nos Cerulhões Na época Distribuindo Fichas Para as pessoas Ligarem E pedirem Música O Zezé de Camargo Na época era É o Amor E foi uma das músicas Mais tocadas Na década de 90 Está em terceiro Décimo terceiro lugar Das músicas mais tocadas De toda a década Em dez anos São três Mas a mais bem colocada Chama-se É o Amor O Zezé de Camargo E Luciano Só a carreira De Zezé de Camargo Tem mais tempo Do que é o irmão O Zezé de Camargo Comece em 1972 E o Luciano Nasce em 1973 Aí você tira O tamanho da carreira Desse gigante Da música Popular brasileira Se não vejamos A dupla Zezé de Camargo Tem até um filme aqui Que foi Que é Os dois filhos De Francisco Vivido Pelo Márcio Mismigui No filme E no teatro Por Beto Sargento Por Beto Sargento Os dois filhos de Francisco Que foi indicado Ao Oscar Foi indicado ao Oscar Não ganhou, claro Mas teve uma indicação Ao Oscar E É Um grande Artista Que Já gravou Com várias gerações O Zezé de Camargo Luciano Reito Camargo De Orengem A outras músicas Ele gravou Com Marília Mendonça E tem outros Grandes artistas Que gravaram com ele Se não vejamos Eles fizeram parte Daquele grande Acontecimento Chamado Amigos e Amigos Que eram as três principais duplas Do Brasil A época Que era Zezé de Camargo Luciano Chitoninho Chororó E Leandro Leonardo E é um dos apresentadores De Amigos e Amigos Em 1999 Na Rede Globo De televisão Em homenagem ao Leandro Era Zezé de Camargo Luciano Chitoninho Chororó E o cantor Leonardo Ele que é empresário Tem diversos irmãos Lá em Goiânia E cria Muitas cabeças de gado O Luciano Que é do ramo De construção Da construção civil Então Esse é um Não pode dizer O resumo da história De Zezé de Camargo Obrigado Pela audiência dos Amigos E vamos ficar Um pouco Mais com Alguns trechos de música Dos caçulos do Brasil Tchau 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 Tchau